Olha isso aqui, Caião. Caião, meu querido, agradeço a Deus por seu belo trabalho de evangelização. Meu nome é Fulano de Tal, eu moro em Campo Grande, tenho 28 anos e desde criança fui de uma igreja tal. Você vai saber, você vai saber. Uma igreja que se tratando de administração financeira é fantástica, até onde eu sei. Mas em se tratando das coisas da alma e da salvação é um desastre. Por muito tempo e até hoje, seus diligentes vêm dizendo que aquele que pecar, no caso, o pecado que eles dizem é o de adultério, que seria o mais comum. Não, é o pecado contra o Espírito Santo dos crentes. É o adultério. É o adultério. Então, Caião, aquele que pecar não teria mais salvação, segundo a concepção desse pessoal. Isso porque Jesus morreu apenas uma vez para nos salvar, ou seja... E eles não sabem que quando se diz o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, é tirou, tira e tirará. O tira é todo dia. É todo dia. Esse é o verbo grego do texto de João. Tira, ato contínuo, continua tirando para sempre. A cruz se ergueu na história uma vez só. O poder dela é eterno. Ela já estava erguida desde antes da fundação do mundo. E aí? Então, aquele que pecar não teria mais salvação, segundo a concepção deles, isso porque Jesus morreu apenas uma vez para nos salvar. Ou seja, depois que se arrepende e é batizado lá, não será aceito algum pecado esporádico. Não vai ter mais como pecar. Não, cara... Você foi batizado lá, você está proibido de pecar. É, e a graça de Deus está anulada para você. Era melhor nunca ter chegado lá do que um dia ter entrado, porque antes de ter chegado lá, você podia ter muitas chances. Mas depois que entrou lá, está danado. Acabou. A coisa já foi tão intensa, cara, que eu conheci dois amigos que por namorarem bastante, caíram nesse erro. E por não terem sido amparados na igreja, tentaram se matar. A grande sorte é que eles não tiveram sucesso no suicídio. Mas infelizmente também conheci pessoas que não aguentaram e acabaram se matando. Hoje sou liberto das amarras de lá, graças a Deus e graças ao seu trabalho, cara. Não me sinto mais bem indo nessa igreja, porque existe um misticismo muito grande ainda em torno de quem prega atrás do cúlpito. Porque dizem que tudo que sai de lá é a voz do próprio Deus. Difícil é acreditar que Deus fala sem amor e é vingativo, que é o que se ouve na maioria dos cultos. Ore por nós, Caio. Precisamos muito que Deus abençoe você. Amém. Vamos passar? Vamos. Eu não sei o que ele está fazendo lá ainda, mas deixa pra lá. Parece que ele já saiu fora. Mas o lance é que o que me chocou nessa afirmativa aqui, Caio, é que o pessoal tem que suicidar, cara. É. Mas está cheio, meu amigo. O cara está suicidando na parada. Olha. Isso aqui me deixa chocado. Sem exageros. Tem mais pessoas se suicidando dentro dos ambientes da religião do que fora do ambiente da religião, proporcionalmente falando. Porque as crises de angústia de ser carregam o peso de dogmas, de angústia na alma. Você imagina o que é isso? Uma angústia se tornar um dogma. Você é simplesmente angústia por tudo quanto você não consegue mudar em você segundo o projeto de clonagem que lhe foi proposto. Aí a agonia vai se tornando insuportável. Chega uma hora que o cara entra na crise de dizer, eu sou tudo quanto Deus abomina. Esses aí não se suicidam como muitos suicidas mundanos. que se suicidam por não suportarem mais a angústia da opressão que homens façam, ou de falências, ou de perdas, ou de qualquer outra natureza. Esse é o suicídio mais angustiado que eu conheço. É o suicídio do crente sem evangelho. É desse cara que simplesmente não suporta mais Deus como presença sagrada, opressora, na cabeça dele. Porque não é o santo e nem é Deus. E não me entendam mal. Eu estou falando só da construção particularizada do indivíduo. Desse acachapamento, desse débito impagável e dessa cruz que me perdoou do passado para me ferrar o futuro. Para dizer que agora eu me tornei indesculpável como ser humano. Se depois de ter conhecido Jesus, a minha vida, a minha humanidade claudicar em alguma coisa. Que coisa mais maluca, doida. Eu não vou nem citar os textos bíblicos que destroem isso, porque eu estou cansado já, assim, de saída dessa história. Que para mim é velha. Agora, imagine como é que alguém consegue existir carregando o latejamento dessa agonia de dia e de noite no coração. Chega aquela hora, meu amigo, em que ser desse Deus é tudo que a alma não aguenta mais. Nesse caso, o sujeito se suicida na esperança de que não haja vida eterna. Tudo que esse cara que se suicida assim quer, é dormir para sempre. Que ele não aguenta mais estar acordado vendo tais coisas, sentindo, ouvindo e sendo esmagado por tais coisas. Não é no suicídio do angustiado que diz a existência não aguento mais, eu vou me matar, quem sabe existe amor do outro lado. Não, é o cara que diz, eu fui criado sob a tutela do que se chamava Deus e amor, e isso é insuportável, eu vou me matar porque eu quero que quem sabe eu estava enganado, e eu dê sorte que não haja nada, e nem céu, e nem inferno, e eu durmo e desapareça. Eu prefiro não ser do que ser. Você já imaginou? Isso por uma overdose de vida eterna maldita. Por uma overdose de santidade santarada. Por uma overdose de um demônio apelidado de Jesus. Aí, quem suporta? É claro que quem anuncia essas coisas, não está com a mente, assim, dizendo, hoje eu vou pregar isso, quem sabe daqui a três anos eu consigo colher uns três suicídios aqui na igreja. O cara não... Não prega com essa intenção. Não prega com essa intenção maldosa, mas o que a gente precisa saber é que palavras ditas em nome de Deus, meu amigo, ou elas são bisturis que o Espírito Santo e só ele sabe usar direitinho abre e sarja tumores da alma e arranca cânceres do Espírito e salva você de você ou na mão de um homem não há palavra que não fica na mão de homem nenhum porque ela não é um livro ela é livre e ela só está em operação quando a verdade e o amor em fé a estão pronunciando ou quando Deus direto está falando com alguém. Mas essa presunção de que alguém fala a palavra que é só a sua construção dita em nome de Deus, em nome de Jesus meu amigo, entendam para sempre tem um poder espiritual, psicológico de enfiar uma espada na alma da pessoa rasgar, retalhar a pessoa inteira e a pessoa fica ali catatonicamente sendo retalhada porque é em nome de Deus e de Jesus e não pode fugir do esfaqueamento não pode, tem que ficar com a angústia do dogma o dogma do angústico quanto é retalhar pá 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 vamos fazer logo a limpeza aqui, né pá é assim que se faz com a língua com a palavra dita em nome de Deus e que não é palavra de Deus é manipulação do nome de Jesus e que instaura na alma das pessoas a angústia como dogma o dogma como angústia e aí meu amigo o suicídio não está longe de tais corações pra alguém e aí o que que Deus te falou eu me vi nessa história eu senti que Deus te falou aqui mesmo o que que Ele te falou eu sei, eu sei me vi nessa parada é é, eu fico pensando o seguinte cara quando eu passei por muitas coisas na minha vida que você sabe e eu tive muita culpa eu vivi culpas eu sei e eu cheguei por um momento na minha vida que eu comecei a não acreditar também na graça de Deus na minha vida sabe pra ficar pensando assim cara não é possível que tá acontecendo isso Deus é bom demais pra mim eu não mereço eu não mereço tanta coisa boa a reconstrução completa da minha vida mas eu não sou o cara que vim da igreja se eu que não sou da igreja tive isso é é aí que eu quero chegar é aí que eu ia te dizer também imagina um cara treinado na agonia putz treinado na agonia é um treino na agonia na dor, na angústia, na culpa, no sofrimento veja como fica o cérebro como fica as estruturas neurais como fica a alma o cara fica louco como mata o espírito se eu que sou um vendido né eu tava vendido é, você tava vindo lá de Roma completamente vendido é tava em Roma à vontade fazendo comercial em Roma aí se encontrou o evangelho e ficou angustiado imagina o cara treinado no anti-evangelho da culpa na hora que experimenta a graça diz eu tô traindo Deus e o mundo fica doido é o cara fica doido é Braulio enquanto todo mundo abre o coração escreve as vísceras se puder escreva com as vísceras agora e me responda o bem do evangelho que está chegando na sua vida está apavorando você você está com medo de tanta paz você está angustiado por estar se sentindo tão feliz e você carrega essa culpa esse medo no coração você fica nessa dúvida parece que você está traindo alguma coisa você está nesse estado de meu Deus eu tô tão bem mas será que eu tô traindo alguma coisa meu Deus eu tô tão bem mas será que eu estou te traindo porque como disse um sábio pastor paz de vez em quando faz bem mas paz o tempo todo é sinal de que existe pecado na sua vida assinado satanás responda e abra o coração se você está nesse estado e vivendo a libertação e dizendo meu Deus é maravilhoso e por que que eu fico angustiado por estar assim começando a ficar tão bem quem plantou em você meu querido esse boicote do bem de Deus na sua vida aí o bem vai se realizando e você o boicota por causa do seu compromisso com o dogma da angústia da culpa do medo do pavor da existência sem paz eu vou um intervalo que você entope aqui até já